Com o objetivo de ajudar no crescimento e desenvolvimento de Angola, a Câmara de Comércio e Indústria Angola-Líbano está a participar pela primeira vez na 39ª edição da Feira Internacional de Luanda 2024. Muito importante. Nós estamos aqui para dar uma mensagem para os investidores, para a comunidade e para, com certeza, a comunidade angolana. No próximo ano, nós vamos fazer uma parte ao lado de nós. Agora, nós estamos na Feira Internacional e, como tiver, todos nos outros lados têm muitas empresas libanesas. Na verdade, dentro da economia angolana, o investidor sul-americano tem um bom volume e o objetivo da Câmara é para organizar a presença deles e a atividade, para que a economia fique mais ativa. Já o presidente da Câmara de Comércio Angola-Líbano, Mohamed Nasser Castro, avançou os setores de atuação da Câmara e fez uma avaliação positiva da 39ª edição da Filda 2024. Já envolvimos dentro de vários setores, industrial, comercial, setores também de saúde, medicação, saúde, setores turística, educação, agricultura, para quase todos os setores. Não, é positivo, recebemos muitas visitas e temos muitos participantes de manejo aqui na Filda. Para este ano, a Feira Internacional de Luanda está voltada para a segurança alimentar e parceria internacional, o binômio da diversificação econômica.